Alô velhinho, eu sou o Andrew e no episódio de hoje vamos falar sobre como fazer uma câmera lenta e também como fazer uma câmera rápida. É mais fácil do que tu imagina, tanto que tu viu que o tempo do vídeo é bem curtinho então vamos lá ver como fazer isso também. Estando aqui no nosso Premiere, esse é o vídeo que a gente vai utilizar. A primeira coisa importante é saber que o vídeo tem que ter sido gravado pensando em câmera lenta, por quê? Olha só, esse aqui é um arquivo MP4, no tamanho de Full HD, 1920x1080 e foi gravado a 120 FPS, ou seja, ele tem 120 fotos, 120 quadros dentro de cada segundo, quer dizer que se eu precisar esticar esse segundo, ele tem fotos suficientes para poder me mostrar a transição de um movimento para o outro. Se eu tivesse gravado ele a 24 FPS, por exemplo, ele teria menos fotos e se eu esticasse ele ia travar o meu vídeo. Então não seria possível fazer uma câmera lenta. E quanto maior for esse FPS, mais lento eu consigo deixar o movimento. Então se tu gravar em Full HD ou 4K, seja o que for, a 60 FPS, tu consegue fazer uma câmera lenta, mas não tão lenta quanto a 120 FPS ou 240, que algumas poucas câmeras fazem também. Então tu tem que gravar pensando nisso. Aqui o nosso arquivo, ele não tem áudio porque não nos interessa o áudio, mas se a gente transformasse isso, colocasse ele em câmera lenta, em câmera rápida, ele também, o áudio também ia ser alterado. Ou seja, o áudio ia ficar assim, meio... Se fosse em câmera lenta e rapidinho, rapidinho, se fosse em câmera rápida. Ele vai ser afetado junto, a não ser que tu selecione só o vídeo e faça com o vídeo. Então é bem simples o que a gente vai fazer. Eu já selecionei aqui o trecho do meu vídeo que eu quero transformar. E olha só, vamos ver. Essa é a velocidade normal. Presta atenção aqui nas rodas, vamos olhar de novo. Tá rodando bem rápido, né? Não tão rápido, mas o suficiente pra gente ver que ele... A gente não prestar atenção nos raios exatamente. Agora vamos criar o câmera lenta. Pegar aqui no mouse direito, aqui no Premiere, esse é o caminho no Premiere. Velocidade de duração e aqui nós temos a porcentagem. Ou seja, a 100%, que é a velocidade normal, ele tem 1 minuto e 12, que é 1 minuto e meio. Certo? 12 frames, 12 quadros. Porque a minha timeline tá nessa configuração. Full HD a 24 quadros por segundo. Sim. Então se eu diminuir essa porcentagem, vai aumentar o tempo. Olha só, colocar 50%. Ou seja, eu aumentei o meu vídeo em 50%. Ou seja, agora ele tem 3 segundos. Vamos assistir, olha só. Já tá mais lentinho. 50% mais lento. E se eu aumentar mais, ele vai ficar mais lento. Ó, o 20. Quando a gente grava a 120 fps, significa que a gente consegue reduzir essa porcentagem até 20%. Ou seja, eu consigo esticar meu vídeo em 80% do tamanho que ele tem. Ou seja, o meu 1 segundo e meio virou 7 segundos e meio. Eu aumentei 5 vezes o tempo, colocando o máximo que eu posso. Se eu aumentar mais, olha o que acontece. Vamos colocar aqui 5. Ele vai ficar maior, ok. Na verdade, primeiro vamos assistir ele assim. Olha só o movimento. A gente consegue ver bem os raios agora, diferente de antes na velocidade normal que está. Só que se eu diminuir mais, por exemplo, 5%, ele já começa a ficar travado. Porque ele não tem quadro suficiente para poder mostrar o que acontece nesse intervalo de tempo enquanto a roda gira. Então 20% é o ideal. Então tu pode ver se ele precisa sempre do máximo de câmera lenta. Se precisar, então 20% quando tu grava a 120 fps é o ideal. Se não, se tu grava a 60 fps, então tu tem que testar valores menores. No caso, metade disso seria 60%. Agora vamos fazer o oposto. Eu vou colocar ele de volta nas velocidades normal. E tu vê, olha. Viu aqui? Ele já diz o tempo que vai ficar. Então se eu reduzir a 20%, ele vai ficar 7 segundos. Reduzir a 50%, ele vai ficar 3 segundos e por aí vai. Aqui um detalhe também legal. Olha, eu vou colocar aqui a 100% de novo. E vou reverter a velocidade. Essa é uma forma também de fazer o nosso vídeo andar para trás. Ao contrário, olha só. Opa, voltando. Legal, né? Mas deixa eu inverter isso aqui. E se eu quiser fazer o contrário, deixar o meu vídeo mais rápido, eu aumento esse número. Ou seja, de 100% eu vou colocar 250. Ele diminui o meu tempo do vídeo e ele vai mais rapidinho. E eu posso aumentar isso até 900, se eu não me engano, 999, mas que isso não dá. Ip. Nem viu. Passou e nem viu. Um detalhe, se tu quer fazer a tua câmera rápida, tu não precisa gravar o teu vídeo em determinados fps. O tamanho que ele tiver, tu consegue reduzir. Um detalhezinho também aqui, olha, se tu quiser, por exemplo, começar normal, deixar mais lento e depois ficar rápido. Olha só, tem uma opção aqui, mostra direito, mostrar quadros do clipe, remapeamento do tempo, velocidade. E aqui, vamos clicar duas vezes, ele aparece uma linha. Ou seja, tá? Vamos começar aqui normal. Aqui a gente cria um keyframe. Aqui outro keyframe, onde a gente vai deixar o nosso vídeo mais lento. Olha, ele vai esticando, já ficou grandão. Olha, tá 14%, que já é mais que deveria. Deixa eu desesticar um pouquinho. Olha, ele tá me dizendo a porcentagem. Vou deixar 38%. Legal. E agora esse aqui, vai te puxar pra baixo, vou puxar pra cima. Olha, tô aumentando a velocidade dele. Vou colocar pra 191. Ok. Então, ele vai começar normal, vai ficar lento e depois vai ficar rápido. Isso é tudo, pessoal. Muito obrigado se você gostei. Dúvidas, deixe nos comentários. E te vejo no próximo episódio de Prodobus. Senna. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho